Olá, pessoal! Chegou o desafio! O best trick da Malpock Skating Conexão É por três que se fazer em uma melhor skate shop Haverá premiação para manobra mais técnica, mais difícil, mais criativa, mais comprida Para participar é só baixar o aplicativo na eProTour ou Google Play Crie a sua conta e selecione o desafio exclusivo para Moçambique Pode fazer manobra no flat, no caixote, no coremão, no gab Na porta a pato ou em qualquer outro lugar Fire!